Olá pessoal, bem-vindo de volta à nossa disciplina de projeto integrador para a engenharia da computação 4. Nesta videoaula eu vou apresentar para vocês alguns conceitos, algumas técnicas para a gente poder encontrar o estado da arte. Então, isso é importante por quê? Porque vocês estão propondo uma solução por um problema que vocês identificaram e agora é hora da gente verificar se outros trabalhos, se outros autores, outros desenvolvedores, se eles já pensaram em uma solução parecida com essa. Então, é importante a gente olhar o que as demais pessoas estão desenvolvendo ou já desenvolveram e a gente poder situar a nossa solução em relação ao que já existe. Bom, então pode ser que uma ideia nova que a gente teve já pode ter sido pensada ou validada por outra pessoa. Então, é necessário pesquisar por soluções parecidas com as que a gente está propondo e quando a gente realiza essa pesquisa, por soluções que sejam similares à nossa, a gente consegue verificar se existe um gap ou uma lacuna que a gente possa trabalhar. Então, você pode ter pensado em uma ideia nova, você pode ter verificado que outras pessoas analisaram, já propuseram essa ideia, mas você pode também verificar que existem melhorias que podem ser feitas nestas soluções. E aí é onde a gente vai avançar o estado da arte. Então, quando a gente fala em avançar o estado da arte, significa que vocês vão fazer um mapeamento dos trabalhos que já existem, verificar quais são as limitações desses trabalhos, tá? E aí, a partir dessas limitações, vocês vão propor uma solução, uma melhoria. E aí, essa melhoria é o que a gente chama de avanço do estado da arte, tá? Bom, então, o que é o estado da arte, né? De uma maneira mais formal, tá? Então, o estado da arte é um mapeamento, que pode ser sistemático ou não, tá? Que permite o reconhecimento das pesquisas que foram feitas ou que estão em andamento com temáticas que sejam iguais ou parecidas a que você está realizando, tá? Então, a ideia é que você possa mapear a literatura, mapear os trabalhos relacionados, tá? E aí, esses estudos que vocês fizeram, vão poder ser usados para realizar a revisão da literatura, tá? Então, às vezes, as pessoas acabam se confundindo entre estado da arte e revisão da literatura, tá? Na verdade, a revisão da literatura engloba o estado da arte, tá? Então, na revisão da literatura, vocês vão descrever tanto as técnicas atuais que vocês encontraram pelo estudo do estado da arte, tá? Como também alguns conceitos mais básicos e mais antigos, tá? De modo que o leitor possa ter uma visão mais geral, né? Mais completa, entender melhor a área que vocês estão trabalhando, tá? Por que que é importante a gente obter o estado da arte, tá? Então, permite a gente obter um embasamento teórico da pesquisa, tá? A sua viabilidade, né? Se pode ser executado ou não. E quais são as abordagens, tá? Que têm sido usadas pelos leitores, pelos desenvolvedores, tá? Para resolver o problema, tá? Então, com o estado da arte, vocês conseguem ter uma noção de quais as abordagens têm sido usadas, quais que funcionam melhor, quais não funcionam, né? Para poder resolver um determinado problema, tá? E, como eu falei antes, né? Permite encontrar as lacunas que ainda não foram exploradas, tá? Ou as possibilidades de melhoria, tá? Então, como eu tinha falado em uma das videoaulas anteriores, para encontrar um problema, você pode encontrar um problema que ainda não foi resolvido, ou então encontrar uma possibilidade de melhoria de uma solução que já foi proposta previamente, tá? Como começar, né? O estado da arte, tá? Então, eu coloquei aqui três passos iniciais, tá? O primeiro, que é definir o tema, a hipótese e o problema, tá? Então, vocês já têm definido o tema, já têm definido o problema, tá? Agora, falta você definir a hipótese, tá? Já vou falar o que é a hipótese, tá? Vou mostrar um exemplo. A partir do ponto, do primeiro passo, vocês podem fazer o segundo passo, que é definir um conjunto de palavras-chave, tá? Que descrevem o problema. E utilizar essas palavras-chave como direcionador da pesquisa, tá? Então, nessa segunda etapa, vocês vão listar um conjunto de palavras que sejam importantes, tá? Que sejam significativas, para utilizar como direcionador da pesquisa, tá? E o terceiro passo inicial é escolher as bases de dados para desenvolver essa pesquisa, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre as bases de dados agora, tá? Depois eu volto aqui num exemplo onde eu vou apresentar esses três passos, tá? Então, o que são as bases de dados, tá? Bases de dados, hoje em dia, pessoal, a gente tem repositórios virtuais, né? Então, anteriormente, né? Em alguns anos atrás, tá? A gente não tinha, com a falta da internet, né? Dos trabalhos online, a gente tinha que ir numa biblioteca e aí fazer a pesquisa em cima dos livros, né? Dos artigos físicos, né? Lá naquela biblioteca. Hoje em dia, as coisas acabaram ficando mais fáceis, tá? Porque você pode realizar consultas em repositórios online, em repositórios virtuais, tá? Então, essas bases de dados, normalmente, elas estão separadas por área de atuação e para cada área de atuação, você pode ter uma ou mais bases de dados, tá? E essas bases, elas podem ser gratuitas ou pagas, tá? Então, normalmente, em universidades, tá? Os alunos, eles têm disponíveis as bases que são pagas, tá? E também as gratuitas, né? Logicamente. Mas a universidade acaba assinando, né? Fazendo assinatura daquelas bases para que os alunos possam pesquisar, tá? Alguns exemplos de bases de dados, né? Então, a gente tem aqui o banco de tese e dissertações das universidades, como a USP, a Unicamp, a UFMG, entre várias outras, tá? A gente pode também utilizar uma ferramenta que é bastante útil hoje em dia, que é o Google Acadêmico, né? Temos também o portal de periódicos da CAPES, temos também a Cielo, né? Que é uma base brasileira, né? De trabalhos, tá? Entre várias outras que vocês podem utilizar, tá? Eu vou mostrar um exemplo com o Google Acadêmico, tá? Então, a gente vai ver um exemplo de como realizar uma pesquisa, né? Para encontrar o estado da ARD, tá? Então, olha aqui um exemplo. Eu coloquei aqui um tema que ele é mais específico, tá? Da minha área de pesquisa, né? Onde eu trabalho, na minha universidade, que é sobre esses temas de recomendação. Mas vocês não precisam se preocupar exatamente em entender esse tema, né? O que é importante é saber o procedimento, né? Que eu realizei aqui. Então, olha o tema, ó. Utilização de informações de contexto em sistemas de recomendação baseados em sessão, tá? Então, esse é o tema de pesquisa, tá? A partir desse tema de pesquisa, eu posso extrair algumas palavras-chave para eu realizar a minha busca, tá? Então, logicamente, vocês vão fazer isso com bases tanto em português como em bases em inglês, tá? Trabalhos escritos em português como em outras línguas, né? Como em inglês. Normalmente, se usa o inglês, né? Onde a gente consegue encontrar mais resultados, né? Então, olha aqui, né? Eu criei aqui algumas palavras-chave a partir do tema. Então, eu coloquei lá Session-Based Recommenders Context Information, tá? Então, eu basicamente extraí alguns termos daqui do meu tema, traduzi para inglês e usei isso como palavra-chave, tá? E aí eu tenho as minhas estratégias de busca, tá? Então, é sempre importante a gente anotar, né? Tomar nota de quais foram as palavras-chave que a gente usou, quando a gente realizou uma busca, porque alguns trabalhos podem ter sido publicados após a nossa busca, né? Quantos artigos foram retornados, qual que foi a estratégia de seleção de artigos de trabalhos, tá? Então, tudo isso é importante vocês anotarem, porque vocês podem ser questionados, né? E aí vocês devem apresentar como que foi feita essa análise, né? Essa busca, tá? Olha um exemplo aqui, então, com o Google Acadêmico, né? Então, eu peguei aquelas palavras-chave que eu tinha, coloquei ela aqui no meu campo de busca, né? E vocês, se vocês verificarem os resultados, eles, o Google Acadêmico me retornou cerca de 44.400 artigos relacionados com essa string de busca, tá? É muito trabalho, né? É muito, muitos trabalhos, é praticamente inviável, né? A gente analisar todos esses 44.400 trabalhos, tá? Então, a gente tem que dar uma melhorada, né? Tem que dar uma adaptada nas nossas palavras-chave, tá? Por exemplo, eu posso colocar session-based entre aspas, tá? E context information também entre aspas. Então, se você tem termos que são compostos, vocês podem delimitar eles com aspas, né? E olha só, de 44.000 trabalhos, já baixou para 751 trabalhos. Então, é importante fazer essa adaptação na nossa string de busca, nas nossas palavras-chave, para poder diminuir um pouco esse número aqui, né? Bom, depois disso, eu também coloquei trabalhos mais atuais, né? A partir de 2015, tá? Então, trabalhos anteriores a 2015 são importantes, mas você quer obter o estado da arte. Então, você quer saber quais são os trabalhos mais atuais que foram desenvolvidos nesta área, tá? Então, pegando apenas os trabalhos a partir de 2015, a minha ferramenta me retornou 330 resultados, tá? Melhorando um pouco mais, eu coloquei session-based recommender, tá? Entre aspas, tá? E context information também entre aspas. Então, eu também mudei um pouquinho, né? A minha aspas, né? Meu fecha aspas. E veja que aqui agora, ó, 14 trabalhos. Então, com 14 trabalhos, é possível, né? Analisar cada um desses trabalhos e ver o que se trata, né? E poder fazer uma análise para ver se eles estão relacionados com a nossa busca ou não, tá? Então, olha aqui, ó, foi me retornado 14 artigos. A partir deles, eu posso analisar o título e o resumo desses trabalhos, verificar se ele está relacionado com a nossa pesquisa, né? Salvar aqueles artigos que estão relacionados para uma futura leitura, né? Depois, classificar esses artigos por abordagem. Então, vocês podem definir alguma abordagem, né? Um conjunto de abordagens para poder classificar esses trabalhos. E isso vai facilitar depois na escrita do relatório, né? Do projeto, tá? E fazer isso, né? Com outras bases. Então, o Google Acadêmico, ele busca várias bases ao mesmo tempo, mas pode ser que alguma outra base não esteja disponível no Google Acadêmico. Então, é importante também fazer essa verificação, né? Fazer esse mesmo procedimento com alguma outra base mais específica que não esteja coberta pelo Google Acadêmico, tá? E no final, a gente espera obter um mapeamento sobre a área, né? E assim, analisando esses trabalhos, a gente vai conseguir identificar o que esses artigos, esses autores ainda não pesquisaram, tá? Que aí é onde a gente vai encontrar a lacuna ou o gap para ser explorado, tá bom? Bom, a gente tem outras ferramentas, pessoal, que podem ser utilizadas nesta análise, né? Nessa pesquisa, tá? Então, aqui tem algumas ferramentas que vão desde a fase de descoberta, né? Do estado da arte, até análise, a fazer escrita de relatório, a publicação, a divulgação dos resultados e avaliação desses resultados, tá? Então, vocês podem depois dar uma olhada neste link, né? Onde a gente tem aqui todas essas ferramentas e verificar aquelas que podem ser úteis para a gente, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o Google Acadêmico, que está aqui. Entre outras, né? Por exemplo, tem o Researcher ID, que é onde você pode divulgar os resultados ou os artigos que foram publicados, tá? Tem o ResearchGate também, que tem esse mesmo propósito, tá? Então, existem várias e várias ferramentas que podem ser utilizadas para isso, tá bom? E agora, então, aí a partir disso, pessoal, eu questiono vocês, né? Vocês têm realizado, né, esse mapeamento da literatura no projeto integrador de vocês, né? Então, vocês têm que se perguntar quais bases de dados vocês vão utilizar, por que escolheu um determinado trabalho para poder fazer a análise, né? Qual que é o título do trabalho, o que foi realizado, quais foram os resultados, tá? Quais são as lacunas daquele trabalho, tá? O que pode ser aproveitado daquele trabalho no projeto integrador de vocês, tá? Então, vocês podem pegar todas essas perguntas que estão aqui e para cada trabalho que foi identificado, foi extraído lá da ferramenta de busca, fazer, então, essas perguntas e responder a elas, né? Para que vocês possam ter essa visão mais crítica, né? Do que pode ser aproveitado e quais são os problemas existentes, tudo bem? Então, é isso, pessoal. Aqui a gente finaliza mais esta videoaula, né? Espero que vocês possam ter aproveitado o conteúdo desta aula e a gente se vê, então, numa próxima oportunidade. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto